E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje eu vou mostrar pra vocês um dos chefes na nova raid Uldir do Battle for Azeroth. Esse, acho que é o quarto ou quinto boss, chama Mother, e ele funciona com três salas. Primeiro vou falar o que ela faz. Primeiro, pro tanque, ela bate num cone na frente dela, ou seja, os tanques não podem ficar juntos. Basicamente ele toma, o outro vai lá e puxa pro outro lado. Segundo, ela solta esses fogos no chão que basicamente a raid toda tem que desviar. As mecânicas delas não pareciam muito difíceis inicialmente, mas a gente vai ter três salas que ela vai passando. Como naquela Sisters of the Moon, no mítico, em Tomb of Sargeras, tem um laser na frente, nas cestas era aquele chão. Quando uma pessoa passa, todas as pessoas da raid tomam um dano relativamente grande em um stack. Além disso, como vocês podem ver, uma alma do seu personagem cria um ad, que esse ad tem que ser morto. Por quê? Esse ad vai castar uma coisa, ele toma Interrupt e ele toma Stun. Se passar isso, todo mundo recebe um debuff que dá muito dano e é bem possível que sua raid vai morrer. Simples. Passa, mata um ad, passa outro, mata um ad. E por que você tem que passar da sala? Porque quando ela entra em uma das salas, ela vai começar a limpar aquela sala. Depois de um tempo, vai explodir todo mundo que está naquela sala e a sala vai fechar. Então você tem que ir pra frente. O nosso grupo não chegou na terceira sala, mas depois vai aparecer um laser. Ok? Um laser que vai rodando pela sala. E no final, quando ela tiver limpado as salas, ela vai tomar o dobro de dano. Então possivelmente o BL vai ser lá. Mas a gente estava dando no começo, basicamente porque é beta e a gente tem que testar essas coisas. Mas o importante é você entender que nessa batalha, quando você usa imunidades tipo Cloak of Shadows, Anti-Magic Shell, Divine Shield, e você passa, você não cria um ad. Algumas delas dão o stack, mas você não cria o ad. O que facilita muito. Então o seu grupo tem que passar um por um. Provavelmente um DPS primeiro, depois um tanque que a gente estava fazendo e deu certo. Passa um DPS, depois passa um tanque, depois passa um healer. Mais um DPS. Porque o heal nessa batalha é relativamente fácil. E lembrando que quando você começa a passar pra segunda sala pra frente, aparece um fogo no canto da sala. E o vento vai ficar tentando te jogar de um lado pro outro. Se você chega nesse fogo, você vai tomar um dano muito alto. Basicamente não fique no fogo. Certo? Então é isso. Essa é a batalha da Madre. Eu vou deixar aí mais um tempinho. Eu fico por aqui. Até a próxima e... Valeu! E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.